Olá de volta, eu espero que todos estejam nos ouvindo bem. Então, tivemos um breve probleminha, digamos que um intervalo inesperado no nosso programa, devido a um problema que a gente teve aqui no nosso corpo técnico. No entanto, deu tudo certo, a gente vai dar continuidade à nossa entrevista. Então, repetindo, Mikael, a minha última pergunta antes disso acontecer, era relacionada a como foi o processo que você enfrentou para você adquirir o seu primeiro instrumento. Foi um processo bem marcante. Um amigo meu, a Islan, ele tinha uma guitarra que já era meio o Frankenstein. Ela era o corpo de uma guitarra, as tarraxas já eram de uma outra guitarra que tinham colocado, o traste também. E aí era só o corpo, não tinha captação, não tinha corda. Na verdade, também não tinha tarraxa, não. Eu me equivoquei, era só o corpo mesmo, só tinha o corpo da guitarra e o traste, que tinham trocado por um traste de melhor qualidade. E aí minha mãe comprou, me lembro, foi 100 reais na época. E eu tive que fazer uma jornada para poder montar toda a guitarra, né? E aí minha tia me deu de presente a captação. Dois captadores. Dois captadores. Eram três, né? Ela me deu dois captadores. Depois a minha mãe me deu a placa, me deu as tarraxas. E eu comprei as cordas. Tinha que comprar alguma coisa, né? Era tudo dado até o momento. Era até o momento, era tudo dado, né? E aí eu comprei as cordas e os potenciômetros, que é aquele... O volume, né? O volume, é o volume, o tom, a regulagem lá. Ah, tive que comprar o jack também, que é onde encaixa o plug do cabo. Tive que comprar basicamente tudo. E aí fui montando ela aos poucos, né? E aí no final, como tinha só dois captadores, eu cheguei a comprar um outro captador para colocar três. E foi quando eu consegui montar ela toda, né? Os captadores, a parte elétrica toda. E pedi para meu amigo Saulo fazer a instalação. E aí foi quando ele fez a instalação. Foi mágico para mim, cara. Minha primeira guitarra em 2009, se eu não me engano. Que eu consegui ter ela toda montada. Foi quando eu montei minha primeira banda. Que era o Devaneio, né? E só alegria, poxa. Com aquela guitarra eu fiz muito som bacana com aquela guitarra ali. Eu já toquei num evento que o pedestal, ele era um cabo de vassoura preso num tijolo. E o microfone estava amarrado num pedaço de camisa. Caramba. Eu tenho uma foto, inclusive, ainda desse show. Muito, muitos, muitos. Minha guitarra tinha muito apreço a ela. E aí, quem gostava muito da minha guitarra também foi os cupins que deram o fim, infelizmente. Inclusive, isso daí é o tema da nossa próxima pergunta. Eu queria saber o que foi esse fato inusitado que aconteceu em relação ao seu instrumento. E onde é que os cupins entram nessa história? É, eles entraram no instrumento, né? Eles entraram no instrumento pra minha infelicidade. A primeira coisa que eu tive foi a primeira que eu perdi também, que foi o corpo. Eu emprestei a guitarra pra um amigo meu. Aí ele me devolveu com o zíper do bag torado, né? Então, eu não estava fechado, estava aberto. A guitarra estava dentro do da bag, mas estava aberto lá embaixo. E a guitarra estava do lado de um armário bem antigo, lá da casa da minha mãe. Eu tinha me mudado. E aí, depois de três meses que ele me devolveu, me mudei pra uma casa maior e fui pegar o instrumento. E aí, tinha dado cupim no... No móvel. No móvel, né? Do lado, no guarda-roupa. O guarda-roupa foi alguém bondoso e foi lá e cedeu um pouco de cupim pra minha guitarra também. E aí, acabou que eu perdi. Tive que trocar a parte elétrica num violão. Eu peguei essa parte elétrica, troquei num violão. E aí, esse violão também veio só o corpo. Comprei as tarraxas. Aí, dessa vez, como eu tinha mais experiência mesmo, botei, né? Comprei as tarraxas, comprei as cordas, comprei o cavalete, montei esse violão. Daí, eu peguei um outro violão que tinha. Peguei as peças desse violão, joguei nesse violão, deixei ele todo inteiro. O outro violão que ficou, só o corpo dele pro meu padrinho. E aí, depois, eu ganhei um outro violão. Aí, eu desmontei esse violão meu, botei as coisas nele e o outro eu vendi. E assim vai. Então, vamos lá. Esse fato inusitado dos cupins, eu queria que tenha trazido uma baita infelicidade pra você, né? Pô, mano, eu fiquei tristão, né? Tive que comprar outra. Experiência, cara. Experiência de vida. Passa pra outra. É. Ficou com raiva dos cupins? Rapaz, eu fiquei um pouco chateado com um amigo que me devolveu e não avisou que tinha quebrado, né? Pois é. Aí, é aquela velha... Você conhece ele até hoje ainda? Conheço, conheço. Na verdade, eu não posso dizer o nome dele, não. Mas ainda são amigos? É, é meu amigo. Todo mundo conhece também. Imagino. E foi, eu só achei esse, poxa, era pra ter pelo menos avisado, né? Mas aí, aquela questão, você perguntei, aí, como foi? Quebrou? Não, já tava assim já. Tá, então beleza. Então, deixa pra lá. Nem perguntei, não. Já tinha perdido mesmo? Não vale a pena, não. Pois é, vai dando experiências, né? Acho que você não emprestou mais depois que você teve a outra. Não, eu emprestei, porque eu não presto, não. Eu não aprestei, porque... Então, pessoal, atualmente são oito horas... Não, eu emprestei, porque eu não emprestei.